Deputado Freixo, um minuto. Presidente, eu acho que o assunto que envolve a morte de uma vereadora deveria ser tratado com o mínimo de dignidade por qualquer parlamentar. Mas isso não necessariamente é o que se vê aqui. Querer fazer piada, querer fazer brincadeira, a gente está falando de uma pessoa que foi assassinada. Então é deplorável ver essa postura humana, antes de um deputado. Não foi no meu condomínio que o Elcio Queiroz foi visitar alguém. Não foi na minha casa que ele foi visitar alguém. Não fui eu, como deputado federal, que defendi a legalização de milícia. Foi o líder desse capacho que defendeu a milícia abertamente. Não fui eu. Tem que aprender a se comportar como gente e não como capacho para fazer esse tipo de coisa e não respeitar minimamente a memória de uma pessoa assassinada. Se tem o mínimo de compostura como ser humano, não sei como é que pode se apresentar ainda como uma bancada cristã sendo tão vil dessa maneira. É lamentável.